O IBGE informou que depois de seis altas seguidas, as vendas do comércio varejista caíram 0,1% em novembro. O resultado apontado como estável foi provocado pela queda no consumo de alimentos. Nem a Black Friday, que costuma aumentar as vendas do varejo em novembro, conseguiu contribuir para o resultado geral do setor. É por isso que as tradicionais liquidações de janeiro estão de volta, com descontos de até 40%. São promoções para poder escoar o que sobrou dos bens duráveis e semiduráveis do ano passado. Apesar das ofertas, o varejo não projeta um crescimento significativo das vendas neste momento, em razão da situação econômica do país. A prioridade do consumidor está sendo o pagamento dos impostos, como IPTU e IPVA, além das compras de voltas-aulas e da quitação dos débitos do ano passado. Mas quem tiver dinheiro e perceber que o investimento vale a pena, pode ter uma boa oportunidade nas lojas. Mas é bom não esquecer a cartilha do controle do orçamento e comprar apenas o que for realmente útil e não se render ao consumo por impulso, porque o cartão de crédito não costuma fazer mais descontos. A compra precisa ser aquela dividida em várias parcelas.